Olá pessoal, meu nome é Cleitinho e eu sou o Dedeu. Esse é o primeiro vídeo do canal e nós vamos fazer? É, tipo, nós vamos fazer desafios, culinária e também talvez nós faremos alguma coisa sobre jogos, mas o básico mesmo é só culinária, essas receitas aqui ó, chave. E aqueles desafios, sabe, travessão, pá, né, humilhar esse pato aqui ó, beleza, falou, fui, tchau. Tchau, ô gente, gente, antes de acabar o vídeo ó, segue aí ó, segue eu no Instagram, né, segue eu no Instagram, o nome é xxdedeu xx. E me segue, bento, underline, co-senda. Então, galera, falou!